Canal Umbanda Brasil, hoje vamos compartilhar três poderosas amarrações. Poderosa amarração da bruxa germânica. Primeira amarração. Esta seria uma amarração de amor praticada na Alemanha. Para fazer é necessário dois bonecos de pano. Você irá precisar de Uma foto, serve imagem impressa do Facebook ou fotocópia colorida, da pessoa amada. Uma foto sua, serve imagem impressa do Facebook ou fotocópia colorida. Dois bonecos de pano. Linha vermelha. Agulha de costura. Você precisa deixar preso a imagem de cada pessoa em cada um dos bonecos, um simbolizará o seu amor e outro simbolizará você. Se desejar pode costurar uma imagem do rosto de cada um na face dos bonecos com a linha vermelha. Depois desta parte concluída, pegue a linha vermelha e entrelace os dois bonecos deixando eles grudadinhos e enrolados na linha vermelha. Enterre os bonecos em algum lugar. Segunda amarração. Esta é uma amarração amorosa com foto. Deve ser feita em noite de lua crescente. Você irá precisar de Uma foto do seu amado, também serve imagem impressa ou fotocópia colorida. Uma vela vermelha. Uma caneta vermelha. Pedaço de papel branco. Em uma noite de lua crescente. Coloque a vela vermelha acesa em cima da imagem impressa do seu amado. Se desejar pode fazer em cima de um prato branco, veja um lugar tranquilo e seguro para acender a vela em cima da imagem impressa. Escreva com caneta vermelha o seu nome no papel branco. E quando a vela vermelha ainda queima, queime o papel no fogo da vela, falando três vezes o nome do seu amado. Quando a vela terminar de queimar, retire a imagem com o sebo e guarde escondida em um lugar da sua casa. Enterre ou atire em área verde, mato, capim, na próxima lua crescente no mês seguinte. Terceira amarração. Esta amarração amorosa deve ser feita na rua. Você irá precisar de Uma imagem impressa do seu amor. Sal comum. Três pétalas de rosa, qualquer, branca, vermelha ou cor de rosa. Canela em pau. Perfume que você mais gosta. Escolha um local para você fazer este feitiço de amarração. Antes de começar, relaxe e concentre-se no seu amado. Faça um círculo de tamanho pequeno no chão com sal. Coloque no círculo as três pétalas de rosa e a um pedaço de canela em pau. Para esta amarração confaça com canela em pó. Coloque a foto no círculo, ande três voltas em torno do círculo e no final jogue umas gotas do seu perfume em cima da foto. Está terminada esta amarração de amor. Se desejar enterre a foto ou deixe por lá. O perfume pode levar para casa e seguir usando. O que foi utilizado no feitiço, sal, canela, pétalas de rosas devem ficar no local. Logicamente o potinho da canela, o saco de sal podem ser levados para casa e utilizados normalmente. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.